O que está se vendo que está quentinho? É o que eu acabo de dizer Baixa a câmera para baixo, estou fazendo o cabelo A gente já viu que o cabelo é bonito Não é eu vou passar a tua feira, está do lado entido Acerte bem que o cabelo é do lado, tem que estar com ela entendo O meu pai está, o meu pai está todo escudito